O Norte, sem o remix, querem ter o posto, ter a mesma farda Ninguém quer o trono, mas não ter a espada, isto requer esforço, consciência elevada Meus rastros são corpos, meus deles são pegadas Eu não bopo quando pego o micro, falho tudo, sério Eu tomo a tua chique, amo o puto, até seria capaz de se cortar os pulsos E tipo, vou a guerra, e ela diz-me, vamos juntos, vens desculpar o posto O porto, a assinar a todos, pra secretar o destaque Colocam-se aos elites, todas querem estar ao meu lado Eu fico em SIC, que vem me passar o destaque Quando eu disser, SICSA, vocês dizem CUNY SICSA, CUNY! Quando eu disser, SICSA, vocês dizem CUNY SICSA, CUNY! Quando eu disser, SICSA, vocês dizem CUNY SICSA, CUNY! SICSA, CUNY! Sou um gajo que é perfeito, lindou, pois a missão é seu Ah, ah, nasci pra ser extrema, sucesso nessa arquiva Eu acendo lenhas, apenas com a saliva Eu dizem ser gangsta, e a minha esviva viva Enquanto que eu fiz, faço ler a bíblia Da minha geração, sou favorito do Ace Law Asaglaia, Lua e Isla, Ei, John Eu mostro que a Celina nasceu Melhor gladiador do Moçambique, ainda sou eu Eu, ah, é na endivíduo, pera-me Se quer saber o motivo, assina o enemy Entra em chamaculo e digo prosquizes em frente a mim Minuto seguinte, não vejo ninguém em frente a mim Inescrupuloso e astuto Esmago ainda, uso os teus anjos pra tumbos Quando estou no ringue é outro assunto Meu último oponente toma a capa com tubos Quando o avião acontecem, eles me chamam-me τα e eu vou Run em chamarem Asaglaia, tipo bichos, eles me chamam-me Asaglaia, tipo bichos, eles me chamam-me Como vinha, можно vinha, cultures em frente a mim Asaglaia, tipo bichos, eu amo Só em gajos que é perfeito oudent das nasceu Colegas bro, há em casa Isso, oitado necessary آillhas Vamos estar vibrando em todo o show Tipo solto a chamar E ainda não mato o foco Fica lá, falta pouco só Também sou que a espera de te cansar Se eu não jogo slow Estou aqui no palhar, questão da ética Mas cedo ou tarde vais aprender Versão profética I'm just trying to make a fair play But when I slow down, they stay away Pois dizem que sou mal e eu aceito Como não? Não puxo o saco de MCs, não é por revelação Mas estou ao lado de Genesis Vem pro Exodus E faço mortos, turma e talas exotos Colas baixas, I got extra balls In my chest, the door Hoje eu não sei o que parecem meus filhos Hoje me chamam motherfuck Aparecem meus filhos Eu tenho um filho no net E ainda está por hoje, eu tenho um brilho Falei não, quero ver que esses cimentos Serios Yeah Oh shit Yeah Oh Oh Cês conhecem a poika Oh Yeah Let's go American ball Oh 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 Pequenas luzes vermelhas Uma no teu peito e uma outra na testa Isso até pra quem nunca foi à escola processa Ouvir falar de ti Nem nesta nem noutra conversa Só não fui com a tua cara Tipes de outro planeta Oh Precisa saber dois fatos mistos The fucking king E não existem dois gajos vivos Eu vivo na face Com o pazar hit A única resposta que eu virei será Do rapaz de Cristo A frase da sala é só pra ser visto Contempla e o macho alfongas Mostra serviço Fronteira Tem melodias checas, notas que exigo Complitas Não afanda luz tipo eu sou um fã de Zico Eu venho do rapaz com uma mão e uma mão nas costas Eu posso ver se tem Faça a praça Eu ponho uma foto de ti Eu ponho um chinelo Eu sinto E começo a tratar de todos eles sozinho É We don't play on the internet Dê, 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 dê Põe os punho horas em todos Tem de noite e põe os punho horas em todos This is loop-up Nos acordos do Lusato Eu quero niggas com Eu quero niggas com